O que é isto? O que é isto? É o vento! Pois há menos de um ao tempo para hoje. Agora estou a começar a comer. O que será isto? Quem está aí? Toma-me de um grupo de resenhos. Toma-me de um grupo de resenhos. Toma-me de um vento. Não se trata de um espetáculo qualquer. Mas sim, trata-se da recriação de uma velha tradição dos nossos antepassados a qual chegou até aos nossos dias principalmente graças aos grupos etnográficos como é o caso do grupo de danças e cantares regionais da feira organizador deste encontro. Era costume bem antigo grupos de homens e rapazes irem na noite de 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro e na noite de 5 para 6 de janeiro às casas de laboradores tinham algumas posses para lhes desejarem boas festas de Natal e passarem vendado e na noite os reis para o mesmo efeito. Claro que esperavam contrapartidas. Podiam ser chouriços, salpicões, ramanadas, filhotes, etc, etc. E até por vezes garrafas de vinho, portos, calhar e vinhos com outros. E no fim de cada noite de cantar os grupos faziam painadas com as ofertas que recebiam o que por vezes era a única forma de alguns deles poderem saborear daquelas coisas boas que durante o ano lá lhes passavam pelo treino. José Pedro, acho que vamos ter visitas mais aqui. Podemos. Podem entrar. Muito obrigado. Viva lá os senhores homens da casa para a sua excelentíssima família. Viva! Viva cá, faz ao favor de entrar. Viva lá o seu fórum. O que é que será que é? As funhas tipo... Boas festas, boas festas, Boas festas aceitai. Que vos manda, ó Deus venido, e a virgem sua paz. Que vos manda, ó Deus venido, e a virgem sua paz. Os três reis do oriente, toda noite caminharam. Pra adorar, ó Deus venido, só em medo, em lua chara. Pra adorar, ó Deus venido, só em medo, em lua chara. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Está tudo bem? A família está toda de saúde? O que é que foi o tempo dos homens? Olha, era assim no nosso tempo, lá naquela serra. Era assim. Ao fim daquilo, se calhar... Vocês vêm de onde? É como que não fizeram alunos. Lá da serra. Ora bem, e permite-nos que cansemos uma cantiguinha. Faça o favor. Ao nosso tempo. Amém. 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 Oh, é alegria que você escreveu. Realmente, vale a pena que você está passando a família. A pena que você está passando a família, que você está passando a família. A pena 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 que você está passando a família. Ao cruz o pé na escala, logo o meu coração disse, aqui moras dentro do rama. Nós somos de Vila Nova, terra de muitos valores, e busca dairas janeiras, a casa destes senhores. Viva lá, Senhor Marnele, folha de cravo encarrado, nesta terra não passeia, cabalheiro mais honrado. Viva lá, Senhora Maria, teu raminho, teu viveira, que está aqui na terra e anda. Já no céu tem a cadeira, venha-nos dar as janeiras, que estamos a refletir. Se é rosa, viva, bem-vindo, venha-nos dar-te ver. Senhora, que está lá dentro, num banquinho de corpiça, deitai as mãos ao fumeiro, que entrega uma escondição. A noite de 5 para 6, que era uma noite bastante típica, lá da zona da Sraxa, e depois, lá à meia-noite, o cantarmos de outra vez à porta da igreja, e três cantigas de Natal, a adorar o Deus do Nino e o arco de beijar o Nino. A noite de 5 para 6, que está aqui na terra e o arco de beijar o Nino. São chegados os três reis, são chegados os três reis, na parte do Oriente, visitar o Deus do Nino, alto Deus ao Nino. A madrugada, Jesus, ó, vamos para a cama, servimos o mais velho do homem de Jesus, para adorá-lo e beijá-lo pela última vez, esta época de Natalismo. Muito bem. A madrugada, Jesus, ó, vamos para a cama, servimos o mais velho do Nino, alto Deus 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 do Nino. A madrugada, Jesus, ó, vamos para a cama, servimos o mais velho do Nino, alto Deus 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 do N Aplausos 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 Pai de doce jai Cantará o lino Pai de doce jai Viva, viva e confessa Adorado o meu domingo Pupinha de amor Pai do Tocura de amor divino Tocura de amor divino Pese de cordai Cantará o lino Pai de doce jai Cantará o lino Pai de doce jai Acasteu o meu domingo Na patinha de velar Vamos cantar ao menino E Nossa Senhora dá Oh, anjos cantai comigo Oh, anjos cantai sem fim Dá graças eu não consigo Oh, anjos jaias por mim Oh, anjos cantai comigo Oh, anjos cantai sem fim Pai graças eu não consigo Oh, anjos jaias por mim Que Nossa Senhora tem Que Nossa Senhora adora Vamos cantar ao menino Vamos cantar ao menino Vamos cantar ao menino Oh, anjos cantai comigo Oh, anjos cantai sem fim Dá graças eu não consigo Oh, anjos jaias por mim Oh, anjos cantai comigo Oh, anjos cantai sem fim Oh, anjos cantai sem fim Oh, anjos cantai sem pim Oh, anjos cantai sem fim Escuta, descuta É essa minha Ó, anjos cantai sem fim Ok, a manją não pode ser Eu aquelaorangia Próximo Ó, pq Eu quero dar uma luzinha, mas eu estou... Mas tu, olha, tem que tal, mas tu descarte a tu, olha... Uma luz. Luz só que for na mecanéx. Vem cá. Fale uma luzinha. Queres uma luzinha? Queres uma luzinha? Giraçada. Fica a cara. Como é que será a coelhinha este negócio? Giraçada. 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 Pois estas viagens ao dia nasceu no meio do dia. Pois estas viagens ao dia nasceu no meio do dia. Viva o menino vizinho! Nem custa-lhe baixar Abra a porta e venha ver Se aqui anda a sua mão Abra a porta e venha ver Se aqui anda a sua mão Com as festas que há já fria Que nasceu sobre o mar do dia Com as festas que há já fria Que nasceu sobre o mar do dia O nosso futuro está animada Cante-nos como a passeada O nosso futuro está animada Ao ano do ano, nós vamos a doembrar Ao ano do ano, nós vamos a doembrar Imagem, com as festas daça E a voz E o povo vai O povo vai O povo vai ajudar Porque fui para lá Mas o povo vai Não, pois pronto O povo vai Espera aí! Meu amor tá com a波 other! Tá bom, cara, você vai passar o mais? Alguém, a média está sentindo que tá fazendo! É o mesmo? Olha ali, não vai! Antônio, isso vai! Antônio, não vai, não vai! Antônio, não vai, não vai! Antônio, não vai! Vai, 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 vai! Antônio, não vai! Antônio, não vai! Antônio, não vai, não vai! Amém. A palavra dela é, O Senhor. Agora, o Senhor Jesus sá me engança. Eu amo, O Senhor Jesus sá me engança. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o E a família é tão grande, nem me imagina a senhora, a família que eu tenho. Hoje é só tampouco, por isso é que ele está assim, está a chamar. Já dá para uma coisa. E vocês sirvam-se. Vocês sirvam-se à vontade. Olha, os mais pequenininhos não têm vergonha. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos dar mais jeito, vocês. A casa é vossa neste momento. Isto era o bendito, o bendito cantado, sempre depois das missas de Natal e enquanto se dava o ministro de Jesus a beijar às pessoas. Os homens antigamente ocupavam sempre o espaço da frente da igreja junto ao altar e as mulheres ficavam atrás. Por isso, este bendito se inicia com os homens a cantar e depois as mulheres se espalhiam. É um bendito muito lindo. O sozinho. O bem na escala, o meu coração disse. É limor, a gente torrada. Esta casa está calhada, tudo enviado até ao chão, aos senhores que deu a porta, eu lhe dei a salvação. A vela se eu faria, tem minuto de salsa crua, tem a mão a chão e seia, tem para cá o salpicão. Ou o salpicão é broso, ou a placa não quer grudar, ou a moça é mantir onda, ou a lana não quer grudar. O salpicão é broso, ou a lana não quer grudar, ou a lana não quer grudar. Música Música Música